Na manhã do dia 31 de janeiro de 2017, o soldado Daniel Oliveira Pessoa, na época com 31 anos, interveio em uma ocorrência, cumprindo seu papel como policial militar do Rio Grande do Norte. Infelizmente, foi a óbito pela ação de marginais, deixando sua esposa Martina Ferreira em uma filhinha, a Pérola. Hoje, Martina Ferreira, viúva do soldado Daniel, depende exclusivamente do salário da Polícia Militar para sustentar a família. Por favor, não esqueçam de nós. Não queremos regalias, exigimos apenas respeito à Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Precisamos valorizar quem nos protege.